e aí pessoal a gente comandou bof sou o p e hoje é dia de mod de novo hoje é dia do mod more creeps e o vídeo não sei o nome galera mas então é isso aí hoje com mod de novo que foi dito pelo luiz gustavo 363 esse é o nome dele eu acho no youtube e ele me mandou faz o mod muito interessante então eu fiz então galera vou deixar que o link desse mod na descrição e o link não tinha que tirar essa aqui que eu já tinha considerado uma série mas ficou toda errada essa série e olha venta o ventarado que tá aqui galera é tá super vendo forte e deixar a pasta muito mais incrível inscrição e o link do mod para quem quiser é dar uma olhada só um pouco dava aqui porque hoje é bom galera eu já volto espera aí deu galera voltei desculpa é que tá opa deixa só recuperar o fps beleza é que deu uma lagada tensa agora é que é tá vindo um temporal aqui na minha cidade tá um ventinho ó olha o lobinho tem que dar cookie pra ele ah esse lobinho não dá pra dar cookie não então galera vamos primeiro pegar madeira né que é a coisa mais importante pra gente ter uma base do que a gente vai fazer o que bicho é aquele é um cachorrinho como é que se pega ele me esqueci ah tem que dar um diamante pra pegar olha o bebê gigante olha lá quanta coisa legal olha um cara invisível é um pirata não ai bebê não não vai embora vai embora vai embora o cachorrinho aí embora vai embora eu tô mandando vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora isso fica aí fica aí que eu tô com medo nossa aqui já tô com duas barrinhas de fome galera já tô morrendo aqui de fome vamos começar aqui que eu sou muito muito medroso galera é só pra avisar é esse mod ele é um pouquinho ele é um pouquinho mais pesado que o minecraft normal é né ele é um pouco mais pesado que as crianças adiciona muita coisa mas é um mod legal é vale a pena vocês tentarem arriscar que tem um computador assim mais fraquinho e querem colocar esse mod é vale a pena arriscar galera e tentar colocar esse mod aqui porque ele é um mod muito interessante e legal então isso aí é minha deixa vamos pegar essas madeirinha e vamos dar uma explorada depois né esse bebê gigante troll aí tá galera a gente tem uma madeira já suficiente pra gente sobreviver por um tempo né eu vi o vídeo de umas pessoas já fazendo esse mod né alguns amadores por aí e eu vi que era bem travado o minecraft né com eles né e tipo achei não sei eu achei um pouco estranho por causa que comigo é o minecraft sempre rodou a 100 150 aqui no meu pc né o minecraft sempre rodou a esse nível e agora tá rodando a 80 por aí não mudou tanto o meu frame mas caso que eu acho que o meu frame é muito alto né galera então deve ser por isso que que não fez tanta diferença né mas dá pra gravar vídeo pra galera então tá muito bom assim não tem lag assim nos vídeos nunca teve lag né se eu tenho se eu vejo mod já vi bastante mod com mockratos e ele já dá um pouquinho de lag e já fica meio ruim né pra mim vídeo com lag e não não é bom eu não assisto vídeo que tenha lag então eu acho que as pessoas também não assistirem um vídeo se tivesse um pouco de lag no jogo né então eu não faço vídeos com lag né sendo que o freps cune muita memória mesmo do computador abaixa muito frame e abaixa mais ainda que tá rodando a 50 40 galera por aí com o freps ligado dúvida de qual como é a potência do meu computador é só dar uma olhada lá no meu canal galera vão lá dar uma olhada e vocês verão qual é ele é um core 2 do do riga de ram configuração básica eu tinha achado uma mina ali né eu não sei porque que eu fui vim pra cá só vim pra cá pra pegar um pouquinho de madeira mesmo porque vamos continuar galera vou fazer uma espada pra minha proteção né e um machadinho vamos pegar um pouco agora de pegar um pouco de comida também por causa que a gente correu muito eu corri muito no começo aqui e acabou com a brincadeira opa tem umas aquela porcaria tá aquele bichinho malucão lá vem vem neném vem vamos pegar agora esses bambus aqui pode ser útil ah dá pra fazer dinheiro com esse bambu pra fazer dinheiro que elas aqui tem o o advogado lá o advogado do inferno ele dá dinheiro pra gente se você bate nele ele cai dinheiro depois você é preso por bater nele eu quero ser advogado galera porque na prisão ela tem muito item bom na prisão mesmo ó clay olha o que seria isso ele me ataca ele ataca galera ele ataca ele ataca vai embora 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 desgraça que isso mano 16 16 16k de ram isso aqui é memória ram galera isso aqui é 16 giga de ram memória ram é memória ram é parece um pente de memória ram mesmo legal é interessante pros nerds aí esse mod é um mod bem legal assim olha ó um alienígena não não ai vou morrer ai peguei o dinheiro morre de graça morre 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 o que seria isso mano puta merda meu deus vocês estão ouvindo galera é é a situação tá um vento dos inferno aqui é já tem umas carninhas assadas que eu consegui matar aquele cara porque eu tenho que comer galera porque meu deus ele me deu um hit galera eu voei eu tenho dinheiro eu posso achar um cafetão aí eu já posso pegar uma grana dele eu vou lá matar aquela desgraça lá raigan isso que é uma arma ai que legal uma arma de raio ai não 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 eu tô quase morrendo por favor tenha dói e piedade tá galera a gente tem que fazer uma fornalha aqui porque tá difícil eu vou marcar aqui esse ponto como é como é acampamento aqui back aqui é acampamento porque se a gente morrer vou mandar aqui queimar umas coisinhas aqui né e o que é isso eu vou falar aqui com ele ele não me ataca ele é ele é host ele é amigável ai desgraçado vai te fuder morreu aquele alienígena tá de zoeira comigo né morre 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 ae matei ae matei vamos lá não ae o que ele dropa galera ele não dropa nada né ó outra arma aqui hein o que essa porcariazinha que faz é o lamolusco e ai lana molusco é sério galera esse mod aqui é muito legal mesmo essas galinhas que eu preciso muito de comida né como vocês viram eu sou uma pessoa muito corredora muito imperativa e gosta de correr o que acontece se eu matar aquele carinha ali né será que ele dropa alguma coisa legal dá uma olhada dá uma olhada ó morre ae olha o que que ele dropou deliciosas brorpe cola isso aqui é tomável é tomável ó ele dropa a coca cola galera ele nos dropa a coca cola o que é isso é um zumbi morre 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 acho que dropa areia o que que o pirulito faz será que o pirulito faz alguma coisa legal não sei se aconselhava matar o pirulito o pirulito é tão gentil galera a gente precisa pegar mais pedra né e já tá anoitecendo olha tem umas ovelhinhas lá quem sabe eu acho mais de uma ovelha e já tá ótimo né a gente já consegue fazer umas três caminhas uma caminha aí com três lãs e ah moleque a minha boca é santa galera ah a boca é santa mano vem ovelhinha vem com o titio ó tem uma mina aqui galera que pode ser nossa casa essa mina vamos dormir antes que começam a nascer os monstros não amigáveis né primeiro vamos voltar pra lá então aqui é a mina vou marcar aqui o ponto mina aqui ó mina mina seus cabelos é da hora vamos nas assassinas cara a banda muito muito legal mesmo assim pena que eles morreram né mas era uma banda muito legal mesmo sendo um pouco toscos eram eram bem produtivos e pessoas legais e amigáveis tinha família etc olha o cara mijando o seu porco para de mijar mano que 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 dropa cara tu dropa um balde de mijo nossa o dano dele é grande ele dropa a carninha assada esse bicho que também dropa a carne assada ae morreu ah não ele explodiu tudo isso é diferente ele dropa a galera ae carninha assada Uhul Tem zumbi já, galera Tem zumbi, vamos lá pegar nossa crafting table Esse mod aqui É muito divertido, galera Olha aqui, zumbi Então é isso aqui Aqui eu vou acabar esse episódio, fazendo a minha caminha E dormindo, e no próximo episódio Acompanhem aí que esse mod eu vou fazer Bastante episódios, que ele é bem engraçado mesmo Eu vou tentar achar um advogado Olha, um porquinho da índia Ah não Não consigo te pegar Deixa eu ver Não, ah, não comi carninha Não Então é isso aí, galera Até o... Ah, tem monstros Acho que isso aqui que é o monstro Agora dá pra dormir Então é isso aí, até o próximo episódio, galera Clique em gostei, favoritem o vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo